Boa noite a todos, sou o Marco, sou o natural do Fondão, resido em Lisboa, ultimamente a minha área de formação é geografia e gestão do território, ultimamente tenho dedicado bons sistemas de informação geográfica e a detenção remota. O projeto que eu venho apresentar é uma aplicação mobile na qual eu estive envolvido, a designação era Problems in Our City Tell Us e foi desenvolvida no âmbito de um curso online que a plataforma Coursera, que agora está aí, e o curso era o curso Technic City. E esta aplicação foi o projeto final, que foi então feito em maio do ano passado. Este conceito de aplicação não é uma ideia em mim, já existe em várias cidades norte-americanas, desde 2011, basicamente o que eu fiz foi adaptar à realidade portuguesa. O objetivo então foi não criar uma aplicação, mas foi desenhar uma aplicação mobile no site da internet, isto para promover participação ativa nos cidadãos. Onde é que ela pode ser aplicada? Em qualquer cidade ou outra divisão administrativa, como uma freisia, uma área metropolitana. Como os cidadãos poderão colaborar em tempo real com a cidade ou com a câmara, tornando-se assim nos olhos e nos ouvidos da cidade. O que eu fiz então foi basicamente desenhar uma aplicação e para isso existem inúmeros softwares disponíveis. O que eu utilizei foi o Indigo Studio. E aqui está uma pequena representação da organização da aplicação. Este será então o menu inicial, onde aparece uma breve introdução à aplicação, o que é que ela permite fazer. Neste caso, posteriormente à apresentação em Tecnicity, a fias de uma aplicação à cidade de Lisboa. E dei-lhe o nome da nossa Lisboa. Este é o submenu Novo Incidente, na qual o utilizador poderá reportar o novo incidente, tem vários casos. Desde logo um buraco na via pública, a iluminação, um grafite ou então até mesmo propor uma sugestão à cidade ou à junta de freguesia. Ainda relativamente ao incidente, o utilizador poderá adicionar características tais como uma fotografia, a utilização de GPS ou então no mapa localizado, onde está, uma pequena descrição, tornar público ou não um incidente, de modo que as outras pessoas consultarem-no, e também manter o anonimato ou então mesmo poder identificá-lo como sendo a pessoa que reportou. No submenu Recentes é apresentada uma listagem de todos os incidentes reportados por todas as pessoas, inclusive o utilizador da aplicação. No submenu Meu Histórico aparecem todos os incidentes ou ocorrências reportadas pelo utilizador da aplicação, ou seja, o possuidor do telemóvel. Seguidamente, vamos ver a informação mais detalhada sobre um carro que está abandonado. Em relação à informação mais detalhada, podemos ver o número de ocorrência que foi atribuída, o melhor número de ocorrência que foi atribuído, a localização, uma fotografia representativa e o ponto de situação que está, então, a ocorrência. Se está, se o utilizador foi identificado, se está resolvido ou se não está. No menu Favoritos, o que se pretende é o utilizador da aplicação adicionar vários incidentes nesta listagem. Isto para quê? Para incidentes que não tenham sido identificados pelo utilizador e que tenham algum interesse para ele. Desde logo, por exemplo, um posto de iluminação que está caído na rua onde ele reside e ele tem algum interesse em saber qual é a evolução dessa resolução. Por fim, tem um menu Perfil onde aparece toda a informação relativa ao utilizador da aplicação. Basicamente, para relatar ou reportar um incidente, teriam de tomar três passos no submenu Novo Incidente, depois preencher a informação detalhada e, por fim, submeter esta informação ao relatório. Então, iria aparecer numa mensagem a dizer que o relatório foi submetido com sucesso e esse relatório seria enviado para a Câmara Municipal ou para a Junta de Freire. Para combater a ausência, ou melhor, nem todas as pessoas têm a possibilidade de ter um smartphone, então, daqui a possibilidade de existir o site. Aqui no site, na imagem que vimos anterior, era apresentada o menu inicial onde eram apresentados todos os incidentes reportados. Aqui a informação na mesma, a informação característica do incidente em destaque, também o número de ocorrência, a localização e o ponto de situação dessa ocorrência, se está ou não resolvido. Aqui, dentro do submenu, temos aqui, então, uma capacidade de submeter um novo incidente, com as mesmas opções, desde logo o buraco, a iluminação, o grafite ou até mesmo fazer uma sugestão. Também temos a capacidade para preencher a informação detalhada, ali em termos de fotografia, o utilizador pode, através de uma máquina fotográfica, tirar a fotografia, chegar a casa e anexar o fecheio. A localização poderá, no mapa, no Google Maps, fazer a localização exata e, por fim, submeter esta informação, seria submeter e iria visualizar, então, uma mensagem de sucesso. Basicamente era tudo. Obrigado pela atenção. Obrigado.